Vou colocar um amigo nosso aqui na conversa, tá? Opa, tá bom. Quem é o nosso amigo? Leandro Karnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Opa, amigão esse, hein? É ótimo que a gente faz a pergunta, a resposta já vem com a nossa enciclopédia humana. Boa noite. Tudo bom, professor? Boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu também concordo com o que o Fábio está dizendo, mas infelizmente temos hoje grupos com poder atômico. No passado, era só aquela tia louca, né? Aquele sobrinho louco. Hoje é louco com poder atômico. E o norte do Japão é uma área muito delicada. Tem as ilhas Takalina, que a Rússia tomou ao final da Segunda Guerra Mundial. Tem as ilhas Kurilas, que são alvo de disputa. O arquipélago do Japão, formado por quatro grandes ilhas e milhares de ilhas menores, está muito próximo da península da Coreia. O Japão não tem exército regular superior a 100 mil homens. Ele está abrigado sob o guarda-chuva atômico dos Estados Unidos, desde os acordos de São Francisco de 1952. Então, a situação é muito complicada e essa demonstração de força acende o termômetro na área. E como do outro lado também não tem uma pessoa que prima pelo equilíbrio, que é o Trump, nós temos um problema grave nas mãos. Muito grave mesmo. Então, são dois malucos, né, professor? É o Kim Jong-un de um lado e o Trump do outro. E o mundo inteiro na expectativa de uma guerra nuclear, que pode sim acontecer. Na opinião do senhor, o senhor não acha que nós estamos correndo um risco grande de um conflito nuclear aí? Porque a moral do Trump é pior do que a moral da Segunda Guerra Mundial. Aquela história de matamos 100 mil para poupar um milhão de vidas. É, porém, o Trump tem alguns freios dentro do sistema americano. O ditador da Coreia do Norte não tem nenhum. Então, eu não estou apostando na sanidade do Trump, mas ele tem alguns freios no seu sistema. Os Estados Unidos foram o único país do mundo que jogou sobre cidades bombas atômicas no contexto do final da Segunda Guerra, autorizado pelo presidente Truman. Porém, nós estivemos muitas vezes próximos de um conflito nuclear. Em outubro de 1962, muito mais do que agora. Porque ali eram duas potências fortemente armadas. A capacidade da Coreia, tudo indica até agora, não é uma capacidade de conflito mundial. Mas a Coreia tem capacidade de atingir o Japão, a Coreia do Sul e outros territórios próximos. Nada indica que a Coreia tivesse mísseis balísticos intercontinentais com bombas de alto poder destrutivo que pudessem atingir, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos ou áreas mais distantes, como os americanos têm, como os russos têm, como os chineses têm. Então, é sempre um perigo. O perigo de Índia e Paxã terem bomba atômica, o perigo de, com o desmantelamento da União Soviética, armas atômicas ter ido parar na mão de guerrilheiros, de grupos nacionalistas, o perigo de segredos atômicos ficarem indo para lá e para cá, tudo isso é um perigo. Mas, nesse momento, não talvez destruir o mundo. A opinião quase unânime dos analistas é que a Coreia do Norte tem chance de ser uma guerra, ele é louco o suficiente para isso, ele precisa de uma guerra para explicar seu terror diante da população, mas essa seria uma guerra essencialmente daquela região da Ásia, não atingindo, por exemplo, grandes extensões de outras áreas. Mas é preocupante, sim, é bastante preocupante a temperatura política do mundo e de guerra, o risco de holocausto nuclear, está mais próximo hoje do que estava antes, por exemplo. Professor... Só fazer mais um comentário aqui, Thais, é o seguinte, essa guerra da Coreia dos anos 50, essa guerra até hoje não terminou ainda, né? É a guerra mais longa da história da humanidade. Por que, hein, professor? É, a guerra da Coreia durou menos, que é a guerra dos 100 anos, causou uma guerra que vai de 1337 a 1453, porém, a guerra da Coreia iniciada em julho de 50, e encerrada as hostilidades em 53, julho de 1943 também, ela deveria ter sido acompanhada de um acordo, só foi acompanhada de um cesta-fogo, de um armistício, porque nenhuma das duas reconheceu a existência da outra Coreia, e nem a União Soviética, na época apoiadora da Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, conseguiu se impor uma a outra. Então, ficou em aberto. É o último grande vestígio de Guerra Fria, junto com o bloqueio de Cuba, parcial ainda, mas resistente. A Guerra Fria, terminada em 1989 na Europa, ela ainda existe na Coreia do Norte, e ela ainda existe no Caribe, em função do bloqueio de Cuba. É um anacronismo absurdo, mas, infelizmente, atinge em especial a população. Professor Carnal, a China tem interferência suficiente sobre a Coreia do Norte para algum tipo de intervenção, caso seja necessário, para convencer a Coreia de que não é esse o caminho? Quem vai parar isso, professor? Nós acreditávamos muito na capacidade dos presidentes chineses, especialmente os três últimos, todos eles engenheiros, todos os três presidentes dos últimos anos da China, desde o falecimento de Deng Xiaoping, todos eles capazes de imporadorar uma real política, ou seja, uma política realista, de conter esses seus músculos militares, porque guerra faz mal aos negócios da China. Guerra faz mal aos negócios da China. A China quer uma pasta para poder vender melhor. O negócio da China não é ser uma potência militar, mas ser uma potência econômica. Os problemas da China estão hoje a fronteira com a Índia, a disputa com o Ilhas com o Japão e a disputa do Tibete também. Mas a China não se dá bem com o Japão. E deixar a Coreia mostrar um pouco de força sobre o Japão é uma estratégia também de utilizar uma política forçada, ou como se dizia no século XIX, a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, sim, nós acreditamos que a China tenha algum poder, mas, infelizmente, a ditadura da Coreia é tão fechada que é possível que o presidente da Coreia do Norte possa, inclusive, se declarar bastante livre dessa influência. É uma ditadura muito personalista. Então, este é o medo atual, que o poder da China não seja o suficiente para trazer esse homem ao racional. É um grande medo. Professor Leandro Karnal, sempre com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite aos nossos vídeos. Até logo.